É, meus amigos, estamos aqui novamente com o jogo do Hype, né? Esse mesmo, o que nós podemos chamar de Anime Clash. Então já deixa aquele like e se inscreve, porque, mano, né? Vocês estão ligados? E bom, o objetivo é o seguinte, mano, eu quero zerar o gamezinho, quero ficar fortão sem gastar um Robux, tá ligado? Chega de Robux, chega de fazer as coisas do jeito mais fácil. Então, Nicolino, o negócio é o seguinte, eu andei farmando muito Chakra, mano. Eu não sei quanto que esses 979 bilhões de Chakra vai dar. Vou vender agora, hein? Já vendeu? Como assim vendeu? 80 trilhões, olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Caraca, ah, eu esqueci que transforma em dinheiro. É, então, agora tem algumas opções. Tipo assim, eu posso ir lá pra cima, então, tipo assim, eu posso resetar ou eu posso ir lá pra cima. Indo pra cima, eu posso pegar personagens mais fortes, tá ligado? Eu acho que compensa mais pra cima, então. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, hein? Será que eu consigo chegar no próximo mundo? Ah, consegue. Quando vem, você tá dando 30 pulos já. Não, eu consigo dar 7 agora. Ah, oxe, melhor é pouco, tudo nos 6. Não, é o que eu comprei tudo, né? O máximo que dá pra comprar é 6. Caramba, eu passo no lugar aqui e ganho 81k de iê, hein? Tá, eu tenho que tomar cuidado. Se eu errar um pulo aqui, eu tô perdido, hein? Não vai errar não, José. Eu confio na sua habilidade. Tá rico. Tô confiando. Caramba, mano. Isso aqui é o quê? Tipo, parece um deserto? Parece, não tô entendendo. Tipo, tem uns pilarzão aqui, parece um negócio meio desertoso. Vamos ver. Ó, as nuvens aqui já são diferentes, já não é mais nuvem, não. É o quê agora? É umas nuvens, parece umas nuvens de pedra. É, tipo, é uma nuvem, mas só que ela é de pedra. Faz sentido. Ai, tô indo. Tô indo com calma, deixa eu ver. Mano, parece que a próxima ilha ainda tá longe, velho. Não tá nada. Distância é só um caminho. Ah, falou o cara que da outra vez sofreu pra subir, hein? João, finge que isso não aconteceu, não. Nossa, se eu cair, mano, eu vou ficar muito triste. Olha aí, eu fiquei pobre de novo, não tenho mais nada. Não, eu tô com os meus 80 trilhões aqui, basicamente, ainda. Eu tô, eu resentei, virei shinobi agora. Já chegou no shinobi? É, já chegou. Tu já passou? Se deixar? Não, eu ainda tô no shinobi. Uhum. Ainda, né? Porque já vai sair daqui a pouco. Não, eu já tenho o suficiente pra ir pro próximo. Ah, João, olha o tanto de grana que tu tem. Tu tem grana pra zerar o jogo. Será que? Não, eu acho que é... Eu acho que ainda chega no QD, que é quadrilhões. Eu acho que você não zera só pelo fato de... Toda vez que você troca de negócio em um, ele reseta. Não, mas é bom resetar, porque tu consegue mais rápido. Se tu, tipo assim, não resetasse, seria bem mais difícil, minha opinião, né? Ah, já não sei. Tá, e aí? Eu vou pra onde agora? Será que eu consigo chegar lá? Você consegue chegar onde você quiser. Mano, se eu errar isso aqui, eu tô... Pera aí. Não, acho que é... Acho que é melhor eu vir pra cá. Isso. Isso, ainda bem que eu não tomei a decisão errada. Fazer tudo com calma. Calma e tranquilidade, Joãozinho. Tranquilidade e calma, Nicolino. Vamos lá, vamos lá. Respira. Meu Deus, isso aqui é bem difícil, mano. Já tá acabando. Olha, eu tô quase chegando na... Outs... Outskirts, Iceland. Que lugar é esse, hein? Não sei o lugar que tá aqui. Faz só a mínima ideia. Tô indo com calminha. Vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir... Mano, eu tô muito alto. Tipo, muito alto. Qual será o limite? Tipo, aqui o céu nem é o limite mais. Ah, mano. Faço a mínima ideia. Eu acho que não deve ter, tipo, um limite, sabe? Então sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Pique isso. Eu já vou pra lá do Shinobi agora. Cheguei! Chegamos. Nossa, é Dragon Ball, velho. Ah, Dragon Ball? É, aparentemente é Dragon Ball. Abriu o baúzinho aqui, ó. Tem uns personagens pra mim farmar. Quanto que é... Nossa, 50k. Vamos começar a girar, hein? Ah, é Dragon Ball mesmo. Peguei o Gohan, velho. Mas o Gohan é o quê? Um raro? Não, é o comunzinho, comunzinho. É o básico. Todo mundo conversa de baixo. Não, eu tô com os personagens malados aqui. Meu time é 3 ouro. Caraca! Ó, peguei o Vegeta. Ele é raro. Vou ver. Peguei o Mestre Kami. Fala, Xuxu. Depois, quando você acabar aí, você avisa. Peguei de novo o Gohan. Tá pegando todo mundo. E peguei o Mestre Kami. Cara, eu tenho, atualmente, eu tenho... Eu tenho um... Um... Como é que eu esqueci o nome agora do bicho? Eu tenho um Enel Shine. Não era um Enel Gold? Não, eu tenho o Gold e tenho o Shine. O que você quiser. Tem mais nada não aí, não? Pra mostrar? Mas eles não são o melhor ainda. Os que eu tenho são os Mior. Mas qual que você tem, que são os Mior? O... O Enel Shine. O... E eu tenho 3 Gold. Eu tenho o... O Marco, né? Que é o Fênix. E eu tenho o Lau também. Ah... Tá, mas eu quero subir. Eu falei, o céu não é o limite, Joãozinho. Será que eu subo mais? Ou será que eu reseto? Acho que eu vou resetar, hein, Nicolino. Eu tô tentando subir aqui, viu? Não vou falar que tá fácil, não. Mas nós tentamos. Eu acho que acima daqui ainda tem mais uma ilha. É, tem na Mac Island. Não, eu não vou subir lá. Porque, tipo assim, eu acho que vale mais a pena eu resetar. E depois tentar chegar lá de novo. Tipo, já que os meus personagens não serviram de nada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Rank. A gente tá quase no... No... 10 trilhões. Qual que é o próximo Rank? Ó, já tô todo brilhoso. Brilhoso? Por que tá brilhoso? Ah, porque eu tô com os efeitos de choque de Boku no Hero. Ah... É mesmo? O próximo é Reaper. É de Bleach. Bleach não é aquele cara com a espadona? É o Ichigo. Ah, é porque eu nunca assisti. Aí eu... Ficou boiando. Eu não comprei todos? Todos e mais um pouco. Nossa... Ah, eu tenho que ir equipando. Entendi. É assustar agora com seu silêncio. Não, é que eu tava aqui... Ah, eu tenho que... Fazer um monte de coisa. Karma. Agora eu compro... Tô, Karma. Agora eu compro os scroll. Não, eu quero sair logo daqui, mano. O ruim é toda vez eu ter que ficar subindo. Isso daí é horrível. Não, toda vez que eu tô fazendo parkour ninguém merece, véi. Eu tô fazendo agora pra ir pra... É... Que eu resetei pra ser Shinobi agora. Tô indo... Não sei pra qual ilha. É de Shinobi, né? Então, resetei pra ser Shinobi. Mas não faz sentido. Você resetou pra... Você já era de Boku no Hero. Aí você resetou e se tornou de... E foi pra ele dar Dragon Ball? É. É, né? Nossa, o negócio aqui agora tá fuminante, hein, Nicolas? Não, 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 não. A velocidade que eu tô conseguindo os negócios aqui tá... João. Não acredito, João. O quê? Eu caí muito. Eu tava tão próximo. Era tão próximo de mim. Você caiu muito. Muito. Ó, eu já vou... Eu já vou comprar a última... Mano, eu já passo, tipo assim... Naruto. Muito de boa. Agora, tipo assim... Eu teria que ir pra próxima ilha. Esse é o problema. Eu acho que esse daí é o maior desafio do jogo. Não, esse daí é uma tortura, véi. Olha, eu sei... Que tem uma Game Pass que a gente já deixa tudo desbloqueado. Mas, cara... É 1500. E você falou que é 100 Game Pass. Nada, zerado. Eu não vou gastar nisso aqui não, tá doido? Ah, vai que né? Não, só é rolê, né? Toda vez a gente tem que ficar subindo até o infinito e além, né, mano? Ao infinito e além. Ah, eu sei que tem os achievements que eu peguei. Deixa eu ver aqui. Se tem algum achievement pra mim pegar. Tem o do Time, Boss Damage. Eu acho que é isso. Calma aí, será que eu já consigo dar muito dano no Madara? Agora eu acho que eu consigo dar 3 de dano no Madara, hein? Caraca, o pior é que eu tenho dificuldade nenhuma pra derrotar ele ainda. Podem tá bem mais fácil. Ah, eu dou 4 de dano nele agora. Caraca, foi mais que você me imaginou ainda. É, não, mas eu não vou derrotar ele agora não. Eu vou... Ah, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, aqui é pra treinar o Chakra. Não, mas eu já tô cheio de Chakra. Bom, vamos subir tudo, né? Nicolino. Acabei de chegar no último mundo, cara. Legal que ele vai... Cheguei, né? Avisa. Eu acho que é o último mundo, né? Deixa eu ver qual que é a missão do Goku. Ah, não vai ser. Você vai ter uma ainda mais difícil, eu vou te passar. Cara, a missão do Goku... Ah, a missão do Goku não dá tanta coisa, não. Bom, mas ó, cheguei aqui e eu tô... Nicolás, nada mais, nada menos do que com 1 milhão de cristal, mano. Quê? É, 1 milhão e 700. Eu tenho 13k. Será que tem mais pra subir? Ou será que esse aqui é o limite? Ah, o céu não é o limite. Cara... Mas o jogo é recente, deve ter mais. Tipo assim, quando eu vou aqui nos portais, esse daqui é o último portal. Só que será que ainda existe, tipo assim, porque eu tô vendo que ainda tem mais coisa lá pra cima. Tem mais coisa? Tem. Boa sorte, João. Só que, tipo, é muito alto. Pior que é, viu? Tudo aqui... Parece que a distância só vai aumentando. Ih, eu não vou conseguir, não. Ai, quase que eu cheguei, olha. É o meu chakra. Ih, tô caindo, tô caindo. Não caia, não caia. Ah, vai cair aqui onde eu tô? Não, eu reiniciei. Voltei aqui embaixo. Ah. Bom, aí eu não sei se tem algo lá em cima. Mano, peraí, deixa eu ver quanto que é os pulos ali e as. O pulo é caro, viu? Deixa eu ver quanto que é o valor dos próximos pulos. 27 trilhões, tá de boa. De boa? Ah, tá tranquilinho. Tá de boinha. Olha, o que eu acho que eu vou fazer, mano, eu vou girar aqui, hein. Eu tenho um milhão? Eita, veio o Freeza. Tem um negócio pra você girar que é de um milhão. O que é? Milhão e meio, se eu não me engano. Lá embaixo, lá no comecinho. Não, não é um milhão e meio, não. Tô girando meus... Ó, ganhei um Brawly. Brawly? Ah, o Brawly no caso, né? Falei errado, desculpa. Ganhei o Roku. Cara, meus um milhão aqui não tava valendo nada, hein. Pouquinha coisa, hein. Outro Roku. Nossa, mano, vem, tipo, pelo menos um rarinho. Não precisa... Mano, o Nicolas, ele pegou um Legendary e um Mystical, mano. Eu não sei o que esse moleque tem, véi. Ai, Joãozinho, a habilidade é para os poucos. Não, e eu já girei 81 no total e o máximo que eu peguei foi, tipo, um Raro. Eu não sei o que o Barba Branca é. Olha lá. Vou ter gastado tudo o meu cristal e não vou ter pego nada, véi. Acontece, João, acontece. Ó, é o último, não quero nem ver. Não quero nem ver. Não, acabou meu dinheiro. Ué, não é 170? Não, é 180. Nossa, que tristeza. Tá, deixa eu ver. Pelo menos algum desses é mais... Tá, o Brawly é um pouquinho melhor, mas não é tanta coisa assim também, não. Aqui, ó. Eu vou girar e eu vou ganhar um... Esqueci o nome. Outro Místico. É, peraí, deixa eu ver. Eu preciso ver a minha espada. Calma aí. Gira aí, pega o Místico para mim ver então ou... Tô girando. Seu feio. Ó, aí veio um Gohan. Ah, respeita que eu vou girar mais uma. Agora vai vir um Lendário. Ó, aí veio outro Místico mesmo. Cara, eu vou... Aham. Eu tô falando sério, olha o chat. Nossa, moleque, cara, véi. Gente, o Nicolas, ele tá gostando todos os Robux desde o início, é isso. Ai, ai, sim, sim, sim. É muito fácil. Não, já sei o que eu vou fazer, já sei, já sei. Tô nem acreditando. Quem não tem cão, caça com gato. Isso aí, Joãozinho. Vamos lá, frieza gold. Fazer o gold e frieza na marra. Pronto. Vou... Mano, eu vou jogar gold em todo aqui. Joguei no Brawly. Só tem um Brawly, mas joguei nele. Tô nem aí que se exploda. Que isso. Deu errado. Dá relaxada. Vamos no Vegeta. Não, que relaxada. Tô relaxando. Tá aqui no céu. Ah, foi errado. Ó, testei meus dois Barbados Branca. E, mano, tô no azar. Vamos ver os Veditinha. Ó, foi. Vamos ver o Mestre Kami. Mano, olha que doido, velho. Os Vedita. Os Vedita, não os Goku. Pior que é, velho, que ele é velho dourado, mas não tenho coragem. Faz aí. Eu não. Medrozão. Uh, medrozão. Olha o que eu vou fazer com ele. Ele vai virar. Mano, se virar, eu quito, velho. Tá falando sério? Tô. Não, não faz isso, não. Você vai jogar fora todos os personagens. Faz não, faz não. Brinca com isso não, cara. Brinca com isso não. Ai, ai. Eu tô nem agredando aqui. Eu consegui. Não, agora, mano. Agora começa a tristeza. Porque, velho, pra pegar a coisinha nisso aqui, meu parceiro, vai ser rolê, hein? Deixa eu ver. Qual é isso, mano? Pra pegar a melhor espada. Deixa eu ver, mano. Nossa senhora, meu objetivo hoje... Ah, é que eu acho que eles deixam o mundo lá pra cima pra... Nossa, vai demorar, hein? Hum, vai demorar. Hum, vai demorar. Já sei o que eu vou fazer. Eu não vou ficar... Demora, não. Não, não demora, não. Fica vendo o que eu vou fazer. Você não sabe o que eu vou fazer, Nicolino. Ah? Vai... Não. Escute. Escute o que eu vou fazer. Tô escutando. Não, eu escuto pra eu ver. Não, escute. Vamos escutar o que você tem pra ver. Eu vou comprar os meus poderes. Equipe, ó. Comprei tudo. Comprei tudo que dá. E você sabe o que eu vou fazer? Faça a mesma ideia. Vou ficar derrotando o Madara até eu pegar um tanto bom de chakra e pronto. Aí... Que ajuda. Aí, se você quiser ali, eu vou ficar farmando cristal e o resto das coisas é isso. Não resta mais nada. Não, é isso. É isso. Vem pro cacete, Madara. Ó, eu tô dando 4 de dano nele, mano. Peraí que eu já vou. Só vou terminar de fazer um negócio aqui muito bolado. Que eu quero chegar aí chavoso. Não, vem do jeito que você quiser vir. Assim, só pra eu ter uma noção. Quanto é que... Quanto é que dá... Vezes mais aí o seu mystical? Vezes mais? Deixa eu ver se é isso daqui. O que que ele multiplica aí? Quanto que ele multiplica? Como é que eu vejo? Só passar um... Clicar em cima... Um nele, ué. Como é que tem que clicar nele? Só clicar. Ah. Ali... Mas ali é pra vender, não? Quanto ele vale? Não, Zé. Ô, doidão. Se tu vai nele e clica nele ali, ó. Tem 4 cristal... Tipo, tem um número. A moeda e o cristal. Ah, eu pensei que ali era quando você vendia ele. Era o que ele dava. Não. Aqui, ó. O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... Ele é 5.5 nos dois. Ah, nem é tanto assim, não. Transformar ele em gold. Tá bugado pra mim. Tá parecendo que tá... Tipo, eu tenho um Gohan... Não. Eu tenho um Vedita. Dois Goku. Um Cell. E um... E outro Vedita com o Goku. E você não tem nada disso? Não. Eu tenho totalmente isso. Não entendi o que você quis dizer, João. Ué, e você falou que tá bugado pra você? Tá bugado porque tá um Goku e um Vedita juntos. Nícolas. Uai, mas então... Então tá bom. Tá bom. É isso aí, Nícolas. Bom, mano, eu já derroto o Madara muito mais rápido, véi. Já derrotou ele? Eu tô praticamente solando ele aqui. Ave Maria. Não, eu vou solar aqui já. Nem adianta vir. Mas eu vou. Vai... Vai... Não vai dar um hitinho. Ah, peraí que eu vou aparecer com a espada mais bolada. Aqui, ó. Bora. Vem. Dá pra comprar ela? Dá pra comprar até antes. É, acho que eu já derrotei já o boss, tá, Nícolas? Só sem supervisar. Daqui... Daqui dois minutos ele aparece. Ah, mas eu vou mesmo assim, já vou derrotar antes de ele aparecer. Depois ele spawnou, eu derrotei. Ó, vem aqui, ó. Vem aqui. Treta comigo. Cadê você? Cadê você? Brum, Tombly. Tombly. Não tem coragem. É. É. Aqui, eu cortei a madeira no meio. Bom, Nícolas. Continue assim, que você chega longe. É, estamos aqui depois de um bom e longo tempo. Vocês podem perceber que eu estou totalmente diferente, aonde eu já tô até com sete pulos. Atualmente, eu tô aqui com o Enel, Shine, eu tô ali com a Big Mom, com o Gold Freeza e com o Goku Rosé, mano. E, tipo assim, eu andei farmando muito dinheiro. Além de tudo, eu já consegui completar todas as classes que tinha pra poder pegar todos os ranks aqui. Então, eu tô no rank Sion, né, que é o mais forte de todos. Todos os scrolls liberados, só faltam a espada. Mas vocês podem ver que eu tô com 5.2, é, 6 milhões. É mais ou menos isso. Então, a gente pode comprar Devil Clown, né, que é, tipo assim, essa espada muito louca, mano. Olha, muito da hora. Deixa eu colocar ela nas costas. Olha aqui, véi. Ah, minha capa não deixa ver. E nós temos aqui a do Caos, que ela custa 2,6 milhões, mano. E agora vai ficar faltando só um pouquinho pra gente conseguir a última espada. Mas olha essa daqui, mano. E daí, de fato, nós vamos conseguir a última espada, que é a Dimension Clown, né. Mano, só essa daqui já deve ser um negócio absurdo, véi. Olha. Meu Deus do céu. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu pego derrotando ela. 9 QN, mano. Meu Deus, é muito dinheiro. Eu, na real, eu imaginava que eu já tinha o suficiente pra comprar tudo. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou vir aqui em Skills. Dá pra gente comprar outros pulos. Que eu vou comprar todos. Pera. Ah, eu tenho que comprar esse primeiro, pra depois comprar esse. E depois comprar esse. E nós temos os poderes, que eu não comprei todos também. Tem este. Este. Nossa, a brincadeira tá começando a ficar mais caro. Este, o Kamehameha. E por... Nossa. O Energy Meteor. Nada mais, nada menos, custa do que 4SX, véio. Então, tu já começa a ter noção de mais ou menos como é que tá o negócio. Eu deveria upar meus personagens, né. Mas a gente vai com calma nesse rolezinho. Mas, meu amigo, já peguei uma espada aqui muito mais louca. E eu quero testar logo esses poderes lá com o Madarão. Mas hoje, hoje nós terminamos esse jogo, cara. Hoje, promessa é dívida. Nossa, vamos lá pra baixo, mano. Eu quero ir lá pra baixo o mais rápido possível. Depois farmar esse dinheiro. Farmar também o do poder. O do poder a gente farma depois. Mas, mano. Olha isso daqui. Eu ganho 4... Nossa, eu tenho 10 pulos, velho. Eu posso, tipo, pular infinitamente, mano. 10 pulos é muita coisa. Ó, uma dica que eu dou pra vocês é venham nesse lugar aqui, ó. E tentem ficar aqui o máximo possível. Ó, mano. Eu tô ganhando 10 quadrilhões. Isso aqui é quadrilhões. O tanto que eu posso juntar ali é um quinquilhão, né. Por isso que é QN. Quadri-quim-que. De, tipo, Q, U, I, N. Então, tipo assim, eu posso farmar tudo isso daqui, mano, em questão de segundos. Olha isso. Eu tô farmando 10 QD. Tá muito rápido. Agora, eu não tenho mais limite de chakra pra poder ficar farmando. Eu tenho que vender do jeito que tá aqui, ó. E dá, basicamente, um sixilhão, mano. Não dá muito. Então, tipo assim, eu até que farmo rápido. O problema é que é muito pouco que a gente consegue farmar de chakra. Então, assim, você tem que ficar de olho. Se você... Eu falo pra você que é mais fácil farmar FK lá em cima, vendendo direto, do que necessariamente aqui. Porque aqui você vai ficar toda hora tendo que ir lá e vender, ir lá e vender, ir lá e vender. Mas, vale a pena. Porque é muito mais rápido. E agora chegou o tão esperado momento de fazer a compra da espada mais poderosa de todos. A Dimensions Clown, mano. É isso aí, família. Vencemos... E caramba! Ela é muito louca, velho. Olha isso! Deixa eu ver quanto de money eu ganho. 22 quinhões, mano. Quinhões? Cara, eu nem sei como é que fala isso, mano. Mas é muito dinheiro, velho. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Agora, tipo assim, de fato, a gente tá, tipo, extremamente forte. Só que, pra gente ainda poder terminar tudo... Porque, assim, do nosso personagem, está faltando apenas mais esse poder, que é 4, 6 cilhão. De pulos, nós já compramos todos. Aqui também, no Shop, a gente já resetou tudo que tinha pra resetar. Aqui nos scroll, a gente já comprou todos que tinham pra comprar. A espada também compramos tudo. A única coisa que falta é a gente conseguir o suficiente pra poder pegar esse último poder. E agora, eu finalmente vou conseguir comprar a última habilidade, a qual é a mais cara de todos. Então, assim, a gente finalmente conseguiu zerar o joguinho. Eu vou, literalmente, desequipar todas pra gente testar uma por uma e ver qual é a mais forte. Então, a gente vai equipar da mais cara pra mais barata. E vamos ver se elas realmente fazem diferença ou não. Então, já vou lá pro primeiro piso, novamente. E, beleza, a gente tem aqui, é... Oito... Oito, não. Sete habilidades, que é o que dá pra gente poder carregar. E vamos lá. Primeiramente, nós vamos testar a mais fraca. A gente tem, em tese, né? A mais barata, né? A Flame in Peril. Vamos lá. Tá, pega. Ih, errei. Tá, vamos... Essa daqui é a sete, que é... Ó, isso daqui tem alguma coisa a ver com o Barba Branca, hein, mano? Que Blast. Ó, esse daqui arrancou dano. Vamos ver Energy Ring. Eita, pega! Tá, agora Beam Cannon. Vamos ver esse aqui. Ah, errei. Tá, vamos tentar de novo esse aqui. Ó, esse daqui pegou. Por enquanto... Vamos ver o Earth Power. O Earth Power é bom. O Ki Blast é melhor, mano. O Ki Blast tira mais. Gostei do Ki Blast. Vamos ver o... O Beam Cannon. Vamos lá, vamos lá. Quero ver ela, hein? Nossa, ele andou, velho. Não. Vamos tentar o Kamehameha, mano. Poderoso Kamehameha. É. Agora Energy Meteor, que é, em teoria, a mais braba de todos, hein? Eita, pega. Eita, bexiga, mano. Sem dúvidas é o melhor, mano. Vamos tentar aqui o... Ó, de novo. Aí, agora pegou. É... Kamehameha... Peraí, Kamehameha... Nossa, mãe. Eu tenho que aprender, porque tem uns que, mano, estão batendo pra onde a gente tá virado, né? Ó, esse daqui eu mirei lá e não foi. Vamos lá. Que Blast. Earth. O da bolona. Vamos, Kamehameha. Kamehameha! Vamos lá. Só jogando ataque, mano. Não, mano. Agora eu derroto, tipo, uma Dara muito mais de boa, né, véi? E eu dou 5 a 1 por hit. Dou 5 a 1 por hit, família. Coisa chique demais. Não, é só a gente ficar gastando as habilidades aqui, mano. E tamo fofo, véi. Tamo fofo. Toma. Joga e joga. 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 Nossa, mano, eu vou ganhar muito, 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 mais muito, muito cristal, véi. Nossa, não quero nem... Não, quero... Não tô nem vendo, véi. E, tipo assim, agora eu tô já derrotando uma Dara, tipo, muito mais fácil. Tipo, mano, bem mais fácil. Vamos lá. Vamos. Eu quero derrotar uma Dara com todo o poder e força no mundo. Não! Vem, Madarão. Nossa, jogou lá atrás, mano. Tô achando que eu vou ficar com a minha... Tá, tem hora quando ele fica paradinho assim. Ele é um anjo, mano. Vamos lá. Eu acho que agora eu derroto. É que essas habilidades, elas demoram bastante pra... Tipo assim, também são muito OP, mano. Então, tipo assim, até tá explicado. Será que eu consigo 100k derrotando o Madarão? Eu acho que vai ser 100k, hein? Aqui, Blast. Nossa, a maioria das habilidades eu tô errando é tudo, mano. Ó, Meteorão. Ó, as habilidades pegam, mas não dá dano, mano. Que porcaria é essa? Kamehameha. Vamos ver esse daqui. Agora, Beam Cannon. Agora a gente joga o corte verde. E por último, o Meteoro. Vamos ver. Vai dar 99 mil. Olha lá, não pega, mano. O bicho tá passando no meio do negócio. Não pega. Tá de sacanagem, hein? Pronto. Farmei. 99k, mano. Deu 2.2 milhões. E eu descobri, depois de um tempo, também, que o melhor, o melhor que você pode girar de pet, ele fica aqui embaixo. Só que ele é um pouco caro. Ele custa 1,5 milhões. Mas é o melhor. E ó, a gente conseguiu... Mano, o que é isso aqui? Não conheço. Deixa eu ver. Equipe Best. Nossa, ele aqui é brabo, hein? Brabo, 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 brabo de tudo. E, mano, é isso. Acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, o nosso propósito, né? Aqui, acho que a gente mostra... Quer ver? Eu acho que é aqui, ó. Que mostra o quanto a gente já jogou, o quanto que a gente fez, ó. Foram um total de 18 horas. 12.42 milhões de cristal. King Time, isso daqui não importa muito. Ah, o Time, a gente tem aqui um Boss Damage. Que isso daqui faz a gente dar mais dano no Boss. Mano, a gente, basicamente, detonou com tudo. E é isso, mano. Se vocês gostaram aí de Anime Clash, deixa aquele like. E vamos esperar a atualização. Ver se a atualização vai ser palio pra gente ou não. Tchau. 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 Tchau.